E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês uma gameplay repleta de nostalgia, pois é, Capcom Beat'n'Up Bundle. E antes de começar aqui a gameplay, falaram sobre o jogo aqui com vocês, e antes de começar aqui a gameplay pra vocês, eu quero deixar um agradecimento ao Fábio Santana, que é gerente de relações públicas da Capcom Brasil, que gentilmente cedeu uma cópia do jogo pra que eu pudesse fazer a gameplay aqui e fazer uma breve análise pra vocês, beleza? Então muito obrigado mesmo, e ao mesmo tempo eu quero pedir desculpas pela demora na gameplay, ele me mandou o jogo aí no dia de lançamento, na última terça-feira aí, dia 18 de setembro, mas só agora eu conseguir gravar a gameplay aí pra vocês, beleza? Então é um agradecimento pela confiança no canal e um pedido aí de desculpa pela demora da gameplay, certo? Bom, então vamos lá, partiu a gameplay, aliás, já partiu a gameplay, né? Já comecei aqui mostrando pra vocês essa coletânea de Beat'n'Up da Capcom recém lançada no dia 18 de setembro, muito, mas muito interessante, até porque três dos games aqui presentes, eles marcaram a minha vida e muito, e não só nos fliperamas, mas também nos consoles. Final Fight lançado em 1989, Capitão Comando de 91 e o The King of Dragons também lançado em 91 e é um jogaço, os três eu joguei muito no fliperama e exaustivamente nos consoles, especialmente no Super Nintendo. Eu sei que no Super Nintendo as versões são bem capadas em relação à versão original dos arcades, mas mesmo assim eu me diverti bastante com esses games aqui. Mas ó, podem ficar absolutamente tranquilos que essa versão aqui, né, dessa coletânea da Capcom traz apenas as versões dos arcades, ou seja, as melhores versões lançadas dos games, então podem ficar de boa, não tem nada capado aqui não. Aliás, dá pra você escolher inclusive até a versão do arcade americano e também a versão do arcade japonês, muito bacana, muito bacana mesmo. Eu vi algumas pessoas criticarem essa iniciativa da Capcom, mas eu acho muito interessante, porque te dá a possibilidade de jogar online, jogar com seus amigos aí, desbloquear conquista, enfim, tudo isso e muito mais nos consoles de nova geração. Eu tô jogando aqui no Xbox One, mas também foi lançado para o PS4 e será lançado para a Steam, pra você jogar no PC também. Ela foi um pouquinho atrasada essa versão do Steam, mas logo logo estará disponível também. Bom, fora esses três games que eu falei pra vocês, essa coletânea ainda traz Knights of the Round, lançado em 91, Warriors of Fate, lançado em 92. Esses cinco aí, né, somados com o Final Fight, Capitão Comando e The King of Dragons, eles também foram lançados para algumas versões de consoles no passado. Agora, tem dois jogos que jamais saiu dos fliperamas. Os dois jogos são Armored Warriors, lançado em 94, e também o Battle Circuit, lançado em 1997. Nunca foram lançados para console, até então era só no fliperama mesmo, mas agora você pode jogar também nos consoles de nova geração. Aliás, nova geração não mais, né, os consoles de atual geração, porque já foi lançado aí em 2013. Bom, sinceramente, eu achei muito bacana, é uma gameplay, como eu falei pra vocês, repleta de nostalgia, não tem como não lembrar da adolescência, não tem como lembrar da infância. Quando você jogava lá no boteco da esquina, sempre tinha uma máquina, especialmente no Final Fight, porque tinha com bastante frequência aqui no Brasil, né, pelo menos aqui em São Paulo. Então não tem como você não lembrar. Eu sei também que essa coletânea, ela vai pegar em cheio um público específico, que é o pessoal aí com 30, de 25 anos pra cima. Eu acho que aí sim vai pegar em cheio. O pessoal mais novo, talvez, né, aqueles que são um pouco mais curiosos, talvez tenham interesse no game. Mas, por outro lado, aquela molecada focada em jogos de tiro, né, especialmente agora com essa moda do Battle Royale, Então esse pessoal, infelizmente, é capaz de deixar um pouquinho de lado, o que é uma pena, porque perde a oportunidade de conhecer aí grandes clássicos da história dos videogames. E tudo isso da Capcom, bem bacana mesmo. E eu vou deixar rolando aí um pouquinho de gameplay pra vocês, tentarei fazer pelo menos uma fase, né, a primeira fase de cada um dos games aqui disponíveis. E ó, pra quem é caçador de conquista, as conquistas são relativamente fáceis, tá? Basta vocês zerarem um game e também jogar online. A maioria das conquistas é em relação a isso. Mas isso, é claro, pra quem gosta de caçar conquistas. Eu admito que não me interesso muito por isso. A minha diversão é a jogatina. Eu gosto de jogar, se eventualmente aí acabar desbloqueando conquista, beleza. Eu até acho bacana, mas não é uma missão. A minha missão, o meu objetivo é jogar, é se divertir. Bom, rapaziada, então é isso. Essas foram as minhas primeiras impressões do game. É claro, se vocês quiserem, eu trago mais gameplay dessa coletânea maravilhosa da Capcom recém-lançada aí para o Xbox One, PS4 e também para a Steam. Aliás, a Steam foi atrasada, né, mas vai lançar também. Eu só não sei se o Nintendo Switch também vai receber uma versão do game. De qualquer forma, eu coloco a informação na descrição do vídeo, certo? Então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. E quem sabe aí eu ganho um like aí na minha inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 我想see Aplausos Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.